Há mais uma forma terrível através da qual o diabo fala, e essa forma é dominante, essa forma é dominante porque Paulo quando falou sobre isso, ele imediatamente se lembrou da serpente no Éden, e essa forma está em 2 Coríntios 11, os irmãos não podem ir embora sem que eu fale disso. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo, ele está preocupado, vocês estão sendo enganados por falsos mestres, mas eu não, eu não sou um falso mestre, também não estou sendo enganado, eu estou trabalhando para que vocês sejam puros, como uma noiva pura para ser apresentada para Cristo, e ele diz no versículo 3, mas receio, e aí ele se lembra de Gênesis 3, o nosso texto, aí ele se lembra exatamente de Gênesis 3, 1, ele diz, mas eu receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, como? Como Paulo isso pode acontecer? Como pode acontecer da nossa mente ser corrompida pela serpente, do mesmo modo que a mente de Eva foi corrompida? Paulo explica, ele diz no versículo 4, se na verdade, vindo alguém, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tem desrecebido, ou evangelho diferente que não tem desabraçado, a esse de boa mente, o tolerais. Ele está dizendo, sabem como o diabo fala com vocês? Quando ele levanta mestres falsos, que se aproximam de vocês com palavras bonitas, e começa a apresentar para vocês doutrinas mentirosas, e quando vocês olham para esses falsos mestres, o grande perigo é que vocês os toleram, eles são maus, eles são enganosos, eles mentem para vocês, para expoliar vocês, para se aproveitar de vocês, mas vocês os toleram, e a mim, eu, eu que lhes digo a verdade, eu que sofro e choro, para apresentar vocês diante de Cristo como uma virgem santa, uma virgem pura, a mim, vocês não suportam, vocês me consideram insensato, e não me toleram, a esses homens, vocês toleram, e ao fazerem isso, vocês estão caindo na cilada da serpente, ela está pervertendo a mente de vocês, através desses falsos mestres, ele diz no versículo 20, vejam o que os falsos mestres faziam, vejam no versículo 20, o que os falsos mestres faziam, diz assim, o apóstolo Paulo, versículo 20, mesmo capítulo, ele diz, vocês tolerais, tolerais, tolerais quem vos escravize, vocês trabalham para eles, vocês trabalham arduamente para eles, vocês dão dias da semana, trabalhando para eles, vocês pagam, vocês pagam para trabalhar para eles, eles escravizam, vocês, vocês são piores do que escravos, porque os escravos não pagam para trabalhar, vocês são escravizados, e expoliados, vocês pagam para trabalhar para eles, e vocês toleram, quem vos escravize, quem vos devore, eles devoram vocês, eles arrancam a carne de vocês, eles arrancam os seus bens, eles arrancam o seu salário, eles arrancam tudo, todo o tempo de vocês, eles arrancam o que podem de vocês, e vocês toleram esses homens, vocês são escravos deles, e vocês são devorados por eles, vocês toleram quem vos detenha, essa palavra, significa, quem toma vocês, quem toma posse de vocês, quem toma conta de vocês, quem domina vocês, vocês toleram mestres, que controlam vocês, vocês são controlados, por eles, e eles, olha o que eles fazem, vocês toleram quem se exalte, eles se exaltam, como grandes homens de Deus, e vocês toleram, quem vos esbofeteia, a cara, eles batem, na cara, de vocês, e vocês, os toleram, eles exploram, devoram, esbofeteiam, enganam, mentem, escravizam, e vocês, os toleram, e os defendem, e a mim, eu, que prego a verdade, vocês tratam com antipatia, o diabo, está falando, com vocês, e corrompendo, a mente, de vocês, e a gente, e aí, Obrigado.